Ipi, tchau! Do Rio Grande do Sul e do Brasil ele concorre com os grandes André Damasceno, seja bem-vindo ao Correio do Povo Tudo bom, que alegria estar aqui de novo na Calda Júnior que ele chamava Sim, famoso No Correio do Povo, visitando aqui o Correio, passando ali pela Guaíba Onde eu tenho vários amigos, Renato Martins esses dias eu estive aí com a Dedé Leitão Nós fizemos a entrevista com o Renato E de manhã cedo eu estou acompanhando direto, meu amigo Estou no Mendelski de manhã cedo Adoro ali o Mendelski, que foi meu aluno, que trabalha com o Mendelski Como é que é o nome dele? O Zé Aldo? O Zé Aldo foi meu aluno lá do Pré-Universitário O Zé Aldo e depois entro lá o Zé Martins, que é meu amigão também E aí eu fico direto de tarde com o Renato Às 15h o Renato deve estar no ar agora, né? Tá, exatamente, é Maravilha E André Damasceno, eu, que nem eu te disse, eu também te conheço do palco de ser público, né? Desde os anos 80, mas esses 40 anos de humor fazem também a gente pensar que tu sempre propuseste um humor inteligente Por tu ser professor, né? Tu eras professor de cursinho, um cara assim com ideias, não era aquela pessoa, era uma pessoa reflexiva E de repente colocou, além dos tipos da imitação, colocou textos inteligentes Porque o humor, ele precisa de tempo, precisa de vários requisitos, mas se a inteligência difere Eu queria te perguntar, nesses 40 anos de humor, o que tu acha que é o teu diferencial como André Damasceno? É, porque eu acabei, eu tive uma influência muito grande do Aníbal Damasceno Eu não sei se eu fizesse na PUC ou fizesse Fabíaco Eu fiz, não, fiz o Unicinos Fiz o Unicinos, é, o tio dava aula de cinema na PUC, na Famecos E quando eu fui fazer a faculdade de engenharia civil na PUC, eu fiquei morando na casa do tio Ele morava com o meu vô, com a minha avó E eu recebi muita influência do tio, que adorava o humor, gostava de humor Falava cinco línguas Então aí o tio me passou Eu comecei a ler Nelson Rodrigues Que segundo o Aníbal era um dos maiores humoristas do Brasil, Nelson Rodrigues O Nelson, Confissões, com Cabra Vadia, que eram crônicas da última hora Cabra Vadia, o Reacionário, o Óbvio Lulante O tio considerava o Nelson um dos maiores humoristas Mas o tio era fã do Milor Fernandes Que depois eu conheci pessoalmente, quando eu fui morar no Rio de Janeiro Nós tivemos um amigo comum, eu era fã do Milor E aí ele ia o de Allen, Mel Brooks e tal Eu sempre gostei de ler muito sobre o humor Então eu recebi essa influência do Aníbal E também porque eu dava aula de matemática Eu fazia uns textos meio malucos Porque tinha lógica ali no meio, entendeu? Muitas vezes até texto com número Misturava coisa de biologia Coisa de química Sabe o negócio assim Bah, encontrei uma mina na redença A mina raciocinava e respirava ao mesmo tempo Sem se atrapalhar, cara Aí eu descobri a mina catabólica E eu um magro anabólico E a mina liberava todas as energias dela na redença Eu cheguei, bah, como é que eu vou fazer para liberar minhas energias? E aí a mina morava no 12º andar Uma baita energia potencial Aí ela pegava o elevador, transformava em cinética Em energia cinética E ia sair se bloqueando por aí Botava esses textos malucos Para quem não Assim, para quem é mais jovem Não conhece Ou Esse é o tipo O tipo que o André fez agora É o tipo mais famoso De exportação do Rio Grande do Sul Que é o nosso magro do bom O estilo que ele fez aqui Para quem não conhece Que foi um aluno meu Da maioria eu conheço É que foi um aluno meu O magro do bom foi um aluno Quando eu dava aula no pré-vestibular universitário Eu brinco Eu tinha os alunos que eles iam para a aula Gonzaga com dois objetivos Primeiro objetivo Esculhembar na sala de aula Segundo objetivo Que o primeiro fosse alcançado O mais rápido possível E aí surge o magro do bom Que era um maluco beleza Com extrema lógica Olha só Um maluco com lógica Então tu não consegue segurar um maluco Entendeu? Sim E tu não consegue segurar alguém Com extrema lógica Como é que tu vai dominar um maluco com lógica? Então por exemplo O exemplo que eu dou do magro O magro bagara O meu raciocínio lógico É super rápido Geralmente é tudo errado Mas pelo menos é rápido De magro não Tu vai me enlouquecer Qual é a vantagem que tu acha que tu pode ter De raciocinar rápido Se tu está raciocinando errado Não é que tem uns colegas meus Mas eles demoram 50 minutos Para tirar um zero Eu em 13 minutos Já tirei o meu Vou embora mais cedo Para casa E aí surge a loucura Do magro do bom Sim, sim André Isso tudo Nós estamos vendo uma parte Assim Do que tu está contando Da história Mas Esses 40 anos de humor Vão ser Estão sendo Comemorados Lembrados Celebrados Com uma apresentação Que eu espero Que seja a única agora Mas que tenha seus repetecos Sim, vai ter Durante Até o final do ano 40 anos de humor No teatro Túlio Piva Neste sábado 24 de agosto Às 20 horas Ingressos na Simpla E nós teremos A participação especial Da nossa atriz Humorista A Dedé Leitão Vai fazer uma Participação especial Ela vai abrir o show Durante 4 minutos Ele vai brincar um pouquinho Com a plateia Me chama Eu faço o show Digamos 40 minutos Eu chamo a Dedé Ela faz 10 minutos Eu encerro com mais 30 minutos Vai dar quase Vai dar quase 2 horas de show O professor de matemática é tu É, vai dar quase 2 horas de show E a Dedé é uma grande atriz Advogada Atriz Que trabalha no Se Meu Ponto G falasse Exatamente É da nova geração Ela juntamente com a Ali com a Bruna Elves Porque E essa peça Tem 27 anos em cartaz Olha que loucura 27 anos em cartaz Começou com a Pátice Cato E com a Heloísa Miglia Vaca Com texto Tanto da Pátice Como da Heloísa E eles modernizaram Adaptaram aos dias de hoje A peça E ela está aí Com 27 Com a direção Do Júlio Conte O nosso Eterno Júlio Conte Que está com O espetáculo também Do Baileiro na Curva Que tem um ano Mais velho que eu O Baileiro Começa em 83 E eu O meu primeiro show Foi em outubro De 84 No Bar Opinião Opinião né E por que o Tulipiva Porque tem a ver A relação afetiva Com o Bar Opinião Entendeu Eu até o ano que vem Esses 40 anos Vai durar até Julho do ano que vem Eu quero ver se faço Uma Um show No Araújo Viana No Araújo Que está com a Opinião Produtora né E o Esse teatro Também foi todo Eu vou dizer Ah não Ele foi reformado Não Não Ele foi reconstruído No mesmo local Reconstruíram O Teatro de Câmara Turipiva Então pra mim É uma satisfação Muito grande Deve voltar em novembro Porque vai lotar Mas não lotou Eu tenho cálculo Eu tenho a curva Eu tenho a curva de venda Segundo meus cálculos Tu vai rir de mim Segundo meu cálculo Vai dar o sold out Que é sold out Pra quem não sabe aqui É lotação total Então é assim Vai dar o sold out Na sexta-feira Entre 18 e 19 Dá o sold out Olha aí Eu vou confirmar Com o pessoal Da bilheteria Confirma Eu devo estar postando Então quem for Quem se interessar Quem quiser Vai lá A gente compra Tu fala O certo é na O português certo É na Simpla Eu falo no Simpla Ah é a plataforma Da Simpla Eu falo na plataforma Eu estou acostumado a falar no Simpla Mas tem o todos Todas e todes Pode ser o Nessimpla É o Nessimpla Beleza O Nessimpla E aí eu brinco o seguinte Que eu falo Que está provado cientificamente Gonzaga Cada 30 segundos de riso 30 segundos Que é meio minuto Cada 30 segundos de riso É o suficiente Pra neutralizar 4 semanas de estresse Lá no show Tu vai ter 80 minutos De riso intensivo Ou seja Tu vai ficar desestressado Até 2027 Olha aí Não tem Olha como está barato Eu fiz o seguinte Eu peguei o valor do ingresso Que pra quem for pagar meia É 50 reais Quem o solidário é 55 Mas o cara que pagou meia Eu dividi pelo número de piadas O número de vezes que ele vai rir Ele vai rir 147 vezes Dá menos de 8 centavos a risada Nossa Olha que barato esse show Quanto é que é o show? Menos de 8 centavos a risada Mas é bom ter um cara da matemática Eu até achava que tu Deveria ajudar os teus outros Teus outros colegas humoristas Fazendo esses cálculos pra eles Porque os caras Não tem esse domínio De cálculo Eu fazia muito Quando o Chico me convidou Pra fazer a escolinha Do São Raimundo Em 93 Tu ia fazer 31 anos isso Já fez 31 Que foi em agosto Eu usava muito Muita lógica Muita coisa Quando eu fui pro Chico Inclusive o Chico Anísio gostou Porque do Bah André Tu trouxe pra cá Um humor diferente Do humor clássico Qual é que era o humor da escolinha? A maioria deles Trabalhava na Rádio Nacional Sim Na Rádio Marique Verda Na Tupi também Na Tupi Isso vem do rádio Depois vem Tupi Vem Excel Os grandes programas A Pandegolândia A Iourca Balança Mas Não Cai E tal E aí eu chego lá Com uma coisa de maluco Que é o Magro do Bom O Chico perguntava O Sr. Raimundo Seu Magro do Bom Quais são as três coisas Que tu menos gosta Na vida As três coisas que menos gosta Bá prof As três coisas Que eu menos gosto Cara É dizer as três coisas Que eu mais gosto Então qual é As três coisas Que tu mais gosta Bá velho É dizer as três coisas Que eu menos gosto Eu quero saber Se o mundo fosse acabar Amanhã O que tu ia fazer hoje Bá prof Se o mundo acabasse amanhã Eu ia comprar uma ilha Com cheque adaptado Para depois de amanhã É loucura E eu mesmo fazia o texto E eu mesmo fazia essa loucura Do bá Encontrei a mina A mina me convidou Para jantar na casa dela Quando é que é esse jantar Mina Sem ser nessa quinta Na próxima terça Entendeu Era tudo sacanagem Tem uma coisa Que eu queria te falar Que tu trabalhaste com o Chico Mas também já deu Entrevista para outros Por exemplo Agora recentemente Teve um documentário Sobre o Jô E eu acho Que tu representou Lá no Chico Por exemplo Existia uma diferença Que eles falavam Ah o Chico e o Jô Os dois O Chico tinha um humor Assim Mais tipificado Na criação de tipos Assim Mas a inteligência Dos dois Ambas Eram boas Só que o Jô Parece que era mais político O Jô era mais preciso Sim, sim Na incisão política É Na incisão política Tanto é que Olha só que legal Cara Porque se tu pegar Um programa do Chico Anísio Na década de 80 Antes da escolinha Tu vai entender O programa todo E tu vai rir Porque ele é baseado Em tipos Que a gente falou Em personagens Em bordão Início, meio, fim Com desequilíbrio Do raciocínio lógico Que tem a ver Com humor O humor é O raciocínio Do desequilíbrio Do raciocínio lógico E tu vai entender O programa Se tu pega no Jô E não é uma crítica Ao Jô Não Tu pega no Jô Tu não vai entender nada Porque eles estão falando Nos políticos E nas coisas Que aconteciam Na década de 80 Entendeu Então Não é que tu não vai entender nada Mas daí Os nomes Tu pega por exemplo Um cara de 25 anos Ele vai assistir o Jô A maioria dos nomes Que o Jô está falando Ali são políticos da época É que nem alguém falando Agora em política Falando não Porque o O ministro Gilmar Mendes E papapá O cara não vai saber Quem é o Gilmar Mendes Sim Entendeu É o Chico O Malan O Pedro Malan Delphine Neto O Chico tinha a Salomé Que ligava para o Figueiredo Os mais jovens Não conhecem Mas daí sabe Foi um presidente Está ligando para um presidente E tal E claro que o Jô Era um texto Mais sofisticado Até pela cultura Do Jô Que o Jô É um cara que sabia Várias línguas É um cara que morou Acho que morou Na França Estados Unidos Também Morou nos Estados Unidos Na França Pensou até na época Em ser Do Itamaraty E acabou entrando No meio do humor O Chico era mais Popular O Chico era mais De rádio popular E tal Então André Para eu falar em tipos É muito importante Ver porque Tu Foste um dos caras Que entre imitação E criação Assim Tu Tivesse Tem ainda Um Arcabouço Está muito antigo Mas é um leque Um leque De personagens Não Eu penso na palavra Era um arcabouço Tem que pensar nesse público De hoje em dia Um leque De personagens Muito forte Contando com as imitações Nesse show Específico Tu achas Que Tu Conseguiste Por exemplo Alguns personagens Que não estão mais na mídia Por exemplo Tu conseguiste Contemporarizar Eles Tirar Eles Por exemplo Santana Rui Tanuzó Como é que faz? É assim O show hoje O show hoje Normal Se uma empresa Me contrata Eu vou lá E praticamente De imitação Só vai ter Uma homenagem Que eu faço Ao Santana Ao Santana Entendeu? Conto Como eu conheci O presidente Lula Sem entrar No aspecto Política Nunca entrei Graças a Deus Nunca fiz militância Acho que o humorista Não tem que ser Um militante Ele tem que fazer As pessoas guirem E não tem que ser militante Então eu Vou fazer Até porque Eu fiquei durante 13 anos Fazendo o Lula No programa Zogo Total Então eu brinco ali Qual foi a reação Do Lula Quando eu imitei ele Na frente dele Conto essa história E vou resgatar Alguns personagens Ali rapidinho Eu vou fazer Ali uns 10 minutos Aí vai ter Lauro Quadro Zambiase Tatata Pimentel Gil Gomes E tal E tal E o resto Eu estou contando Causos Verídicos Do meu convívio Com a velha guarda Do humor Do meu convívio Com a nova geração Do humor Com o Zogo Total Porque eu tive Aconteceu comigo Não é O único Morisse Aconteceu Mas eu acabei Sendo o único Que convivi Com a velha guarda Brandão Filho Walter Davila Zé Vasconcelos Lúcio Mauro Agildo Guimbeiro Costinha Grande Hotela Etc E depois tive a oportunidade De conviver Com a nova geração Do Zorra Que é o Fábio Pochá Fabiana Carla Heloísa Peguicê O Melen Rassum O Marcos Veras Por que Que eu convivi Com essas duas gerações E eu fui o único Porque o Tom poderia O Tom Galvacante Poderia ser Mas na época O Tom sai da Globo Em 2013 E vai para a Record De vocês Para fazer um grande sucesso Na TV Record E então O Zorra Ficou lá na Record Eu fiquei no Zorra Convivendo com essa nova geração Então E no show Eu vou contar histórias Verídicas da nova geração Conto as piadas Que estão bombando Na rede Que eu descobri a rede Depois de velho Eu fiquei Antes de começar Aquela gravação Ele estava postando Alucinadamente Eu fiquei oito anos Fazendo tudo errado Na rede Com oito anos Eu consegui Cinco mil seguidores Fazendo tudo errado Aí eu conheci O Zé Florencio Me ajudou André Vamos gravar o teu show Vamos fazer os cortezinhos Das piadinhas E vamos botar no Rios E aí começou A botar no Rios E a coisa começou A explodir 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil E aí começou A dar 500 mil Um vídeo 300 mil Eu nunca tinha Vídeo de um milhão Aí um vídeo Deu 800 mil Eu pá Tu tá louco Até que um dia Eu lancei A piada do ceguinho Quem me contou Foi o Magela E eu sabia Que essa piada Essa piada Vai passar do milhão E eu já tinha feito Um curso de vídeo E a menina Que deu o curso Falou o seguinte Os 5 primeiros segundos São fundamentais Se o cara não se interessar Em 5 segundos Ele não se interessa mais É o tempo do TikTok Exatamente E aí no show Eu fiz a estratégia Gente Agora eu vou contar A melhor piada Que eu já escutei Na minha vida Isso aí deu 4 segundos E contei a história do ceguinho Como eu tô com 40 anos De humor E tu abre eu dizendo Que eu vou contar a melhor Piada da minha vida Pô, essa piada deve ser boa Sim Porque o cara trabalha Com essa loucura há 40 anos Essa piada deve ser boa Aí o cara Todo mundo ficou até o final Porque não teria como Tu ficar até o final Um texto longo Um texto de 1 minuto e 20 No fim não era tanto Uma paulada violenta No fim não era tanto Não, era Essa é essa Não, olha só Aí eu lanço Tá pá Eu lancei em 7 9 horas da noite Aí meia noite Meia noite Eu lancei em 7 Meia noite 900 mil Nossa Acho que tu tá louco, cara 900 mil em Em 4, 5 horas Aí fui dormir Então No outro dia Lembrei Pô, vamos ver como é que tá isso aqui 10 horas da manhã Eu olho 3 milhões e 200 mil Pô, mas não é possível Aí eu começo a botar O vídeo está chegando na Lua Aí o vídeo chegava a 5 milhões O vídeo está chegando em Marte O vídeo vai sair do sistema solar Com 8 milhões O vídeo já está Não sei Não, não, não Como é que é Fora do Da Via Láctea Da Via Láctea Cruzou a Via Láctea agora Com 10 milhões E o vídeo chegou É recorde absoluto Na região sul O vídeo chegou a 14,7 milhões Nossa Só esse vídeo Me gerou 50 mil Novos seguidores Eu tinha 30 mil Eu fui para 80 mil seguidores Um vídeo só E esse vídeo Não vou contar aqui Porque é demorado aqui O negócio do coisa Eu não vou fazer aquela piada Capacitista De perguntar se o Magela Viu esse vídeo Mas eu não vou fazer isso Olha aqui E aí o pessoal vai ver Eu vou postar isso Até hoje Daqui a pouco Quando eu sair Eu vou postar Assistam a piada Do ceguinho Quer que eu conte aqui Do ceguinho Conta, conta Conta, conta Nós vamos botar Um milhão Eu vou fazer rapidinho A piada do ceguinho É o seguinte O cara Um ceguinho Foi visitar o Rio de Janeiro Aí tomou café da manhã Num hotel Ele está lá no banheiro Fazendo pipi E o carioca Chega do lado dele Ele começa a olhar o ceguinho Fazendo pipi Ele falou Mas ceguinho Tu é bem dotado ceguinho Que tamanho é esse ceguinho Nunca vi desse tamanho ceguinho O que que tu está fazendo aqui No centro do Rio de Janeiro Rapaz Vai pra Copacabana ceguinho Põe um shortzinho Bem apertado Vai pra Copacabana Tu vai fazer a festa Com o mulherio Ceguinho no outro dia Foi lá Entrou dentro do ônus Só me deixa em Copacabana Motorista carioca estressado Copacabana Ipanema Leblon Aí os caras Gente O ceguinho ia ficar em Copacabana Motorista Ô ceguinho Passei de Copacabana Tu tinha algum compromisso Em Copacabana O ceguinho Não Eu ia pra praia Então pronto Vai pra praia do Leblon O ceguinho começa a andar Nas areias do Leblon Dez minutos depois Já está transando Com uma granfina Num apartamento de cobertura O maior metro quadrado Do mundo Metro quadrado mais caro E a mulher escuta Um barulho na porta Ceguinho Pode ser meu marido chegando Ceguinho põe a roupa Ceguinho botou a roupa A mulher olhou no olho mágico Ceguinho a nossa sorte Que ele esqueceu a chave Ceguinho Eu vou inventar uma história E tu confirma ceguinho Tu confirma Se ele desconfiar Ele vai nos matar Tu não conhece meu marido Ele vai nos matar O ceguinho apavorado Eu confirmo Eu confirmo A mulher abriu a porta O marido entrou Amorzinho Ceguinho Estava lá embaixo do prédio Me pediu um pãozinho velho Eu cheguei Não Não vou te dar um pão velho Eu vou te preparar um sanduichinho Queijo e presunto Vou lá na cozinha Preparar o sanduiche pra ele Amorzinho Fica conversando com o ceguinho aí A mulher saiu O marido olhou pro ceguinho Pegou o ceguinho Pela gravata Ceguinho Sem vergonha Eu falei Copacabana Era o cara que tinha descoberto ele É o cara que deu Que deu a dica Essa piada tem uma explosão final Porque Primeiro A estúpida coincidência Coincidência do cara Que deu a dica Aí é o seguinte O corno Ele é o culpado Da sua cornitude Exatamente O ceguinho Naquele momento Agora eu vou morrer A mulher lá Fazendo o sanduiche Eu também vou morrer Entendeu? Então a mulher apavorada E a mulher A mulher Pô, foi ele que mandou o ceguinho Sim Entendeu? Então Tudo isso aí Passa na cabeça O que a mulher está pensando O que o ceguinho está pensando O que ele está pensando E tem punch Tem Tem um É um final maravilhoso Porque geralmente O final Ele tem um desequilíbrio lógico Esse final tem Três desequilíbrios Três, né? E a multiplicação Desses três É que dá a explosão da piada Se tu for no subjetivo de cada um Subjetivo da mulher Do ceguinho Sim, a visão da mulher Do ceguinho E do cara que deu a dica Ele é o culpado Impressionante André Eu quero que tu convide as pessoas A gente está perto do horário Mas Vamos lá Convidar as pessoas para te assistir E se tu quiser fazer algum tipo Para convidar Assim Se o texto se amarrar aqui Por exemplo Tu quiser fazer um cruzamento de personagens Para convidar as pessoas Tu que sabes Não, tá Mas agora que Primeiro eu vou convidar a séria Que é o seguinte Tá, sério Gente É no teatro de câmara Túlio Piva Fica na Rua da República 575 Não tem mistério Rua da República Tá E aí vocês vão comprar o ingresso A maioria do meu público A maioria não Mas tem A grande parte do meu público Vai comprar meia Entendeu? Porque tem mais de 60 Mas tem A turma que tem 40 De 30 E vai comprar o Solidário Com o Solidário Tu entra lá Com o ingresso Solidário É 50 reais Tem 100 reais A inteira Ninguém vai pagar 100 reais 100 reais é só É nominal Então Ou o cara paga 50 Ou ele paga 55 Que é praticamente Meia entrada E aí leva um quilo de alimento Não perecível Tá Vai esgotar Vai esgotar a venda Na sexta-feira Eu já falei o horário Até as 18 horas Tem para comprar Tá na venda E é um show histórico Porque os meus 40 anos De humor Vai ser gravado Vai virar um especial De comédia Vai entrar no Youtube Entendeu? Então E aquela história Que eu falei Dos 30% O cara vai ficar Destressado Até 2027 Até 2027 Entendeu? Invista no seu humor Leva a nega-véia lá Leva o namorado Leva a namorada E até se eu voltar Em novembro Eu estou pensando No lambi-lambi Que eu larguei 40 lambi-lambi Pela cidade Sim Que é o outdoor De muro De parede Eu estou pensando Vou botar bem grande Assim ó Avisa para o teu pai 50% do coisa É assim Avisa para o teu pai Avisa para o teu pai E os outros 50% É leva o teu filho E aí Fechou todas né Vamos encerrar com Qual é o personagem Vamos fazer Um outro personagem aqui Escolhe um personagem aí Escolhe um aí Puxa vida Dá para mim Ah o Tatata Tatata Saudoso Pois olha Neste final de semana Estive Numa das festas Mais lindas De toda a minha vida Tinha de tudo lá dentro Gonzaga Ô Lopes Tinha velas internacionais Punks medievais Funcionário público Do tempo das cavernas E a Homens do sexo feminino E a última moda O pessoal raciocinando E respirando Ao mesmo tempo Sem se atrapalhar Uma maluca Me pedindo Tatata Um regime Para eu emagrecer E eu dizendo para ela Não sou médico E também não sou Nutricionista Mas tem uma simpatia Que está dando Algum resultado Pegas o pedaço de pau E te bate em todas as partes gordas Do corpo o dia todo Pegas o pedaço de corda E te amarra bem apertadinha Antes de dormires Que no mínimo assim Tu vais emagrecer A pau e corda A pau e corda Senhoras e senhores André Damasceno Sábado 24 de agosto 20 horas Comprem antes de sexta-feira Às 18h01 Comprem antes de sexta-feira Ah eu quero ir Mas eu quero deixar Para a última Eu quero ir Mas eu quero deixar Para a última hora Para ter emoção assim De comprar os 5 últimos ingressos Tu quer fazer isso Então faz assim Espera Não compra agora Compra na sexta Aqui Faltando 15 para sexta Tu vai lá e compra Porque a sexta não tem mais Perfeito André Damasceno Senhoras e senhores A gente volta semana que vem Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau